Olá pessoal, sejam todos bem vindos a mais um passeio, meu nome é André Carvalho, estamos aqui no município de Luiz Corria, uma distância em média uns 15 quilômetros, mostrando um pouco aqui do desenvolvimento de Luiz Corria, os seus hotéis, estamos passando aqui, infelizmente mostrando que é uma parte aqui que poderia ser um restaurante, mas o foco aqui é o Hotel Balneário Atalaia, vou mostrar aqui para vocês, é um local bonito, mas assim, passando aqui, olhando aqui, mostrando para vocês um pouco, do local, tá? Então, estamos aqui em Luiz Corria, na praia de Atalaia, tá? Então, quero mostrar para vocês aqui um pouco aqui do Balneário Atalaia, acredito eu que é um hotel, não tenho informações de hospedagem, tá pessoal? Então, eu estou só mostrando aqui para vocês alguns hotéis, alguns pontos turísticos, né, que temos aqui no nosso estado do Piauí, né, então, um local que, assim, é a realidade, tá? Não vou esconder, então, vou mostrar, eu sempre mostro um pouco do nosso estado do Piauí, né, a riqueza que temos, tá? E aí, mostrando aqui para vocês um pouco mais dessa região, tá? A praia de Atalaia, o município de Luiz Corria, é o município que tem a sua, é o maior município com maior extensão, né, nesse sentido aqui da região norte, temos quatro cidades aqui da região norte, que temos praias, que temos praias, Ilha Grande, Parnaíba, Luiz Corria e Cajueiro da Praia, tá? Então, são os quatro municípios. Mostrando aqui para você também o local, é, da Polícia Federal, né, Associação da Polícia Federal, Bonito, também um local, tá? Então, tem muita área, pessoal, muita área mesmo, vocês estão vendo aí, uma região bastante grande, tá? E é isso aí, pessoal, é só mostrando para vocês um pouco mais do nosso estado do Piauí, tá? Mostrando das praias, espero que vocês tenham gostado do passeio, se inscrevam no canal, dê essa força aqui, seja parte da família PHB Drones, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Coloque aí, hashtag, eu amo o Piauí, para que todo mundo possa compartilhar e aproveitar, tá bom? Se você não quiser comentar nada, coloque só a hashtag, eu amo o Piauí, tá bom? A gente vai se ver no próximo vídeo, um forte abraço e fique com Deus, pessoal! A gente vai se ver no próximo vídeo, pessoal! A gente vai se ver no próximo vídeo, pessoal!